Hoje tem uma presença especial, o passarinho veio me visitar, olha ele lá, daqui a pouco ele voa, hein? Jesus, minha tesouro rei, é grande rei, sou seu poder, com fé espera no Senhor, com fé espera no Salvador. Eita, esse vídeo aqui vai para o G7, se estiver escutando aí, paz de Deus.